Eu conheci a pessoa que ia adotar ele, alguns dias depois, a gente conheceu, conversou e deu tudo certo, ele acabou, assim, virou outro cachorro, ele era muito agressivo. E a gente achou que ia precisar mandar ele pra uma casa que não tivesse outro cão. Mas essa pessoa queria tanto, ele tava tão apaixonado por ele, ela tinha um shih tzu também, também adotado. E aí ela falou, não, eu vou insistir, eu vou fazer o processo de adaptação. E aí eles fizeram tudo por vídeo também, foi muito engraçado, ela ia fazendo ligações de vídeo e a gente ajudando ela a fazer esse processo de adaptação. E hoje ele é o máximo, chama Frodo, inclusive. E ele tá lá, recuperado, feliz e tudo aconteceu graças à internet. E pra você ver, Priscila, né, como é tão legal a internet, né, tem muita gente que vê a internet como uma coisa ruim, mas não, estamos vendo aqui casos que a internet pode ajudar tanto nas nossas ações como no meu projeto, como o PET, né, porque eu acho que se não fosse a internet, se vocês fossem usar outros meios, talvez você não teria encontrado, né. Não teria encontrado, não teria o alcance, né, pra ter que bater de porta em porta pedindo dinheiro pra ajudar um cachorro. E a questão que a internet possibilita você continuar a sua rotina ali, você não tem que parar aquele tempo, né, pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, você pode continuar tendo a sua rotina do dia a dia, ao mesmo tempo ter essa causa social sempre do seu lado, né. E as pessoas podem doar de uma forma muito fácil, né, só clicar no aplicativo no celular também. Raquel, você comentou que você fez uma ação ajudando aquele mendigo, né, que em Goiânia, que tem vários cachorros, a gente viu várias reportagens dele que ele não pede dinheiro pra ele, comida pra ele, mas pro acho que ter 12 ou 15 cachorros, né, E você ajudou ele. A gente ajudou, eu juntamente com o Sesmar, ajudamos ele, era um mendigo que morava embaixo da ponte, muita gente criticou, né, falando... E vocês chegaram até ele pelos jornais? Pelos jornais, a gente viu no jornal, né, que tinha uma situação ali que o mendigo tava precisando de ajuda, que ele não queria sair debaixo da ponte por causa dos cachorros, ele recebeu uma ordem de despejo e ele não queria sair por causa dos cachorros, né, e a gente foi lá, tratou todos os cachorros, fizemos hemograma, exame, tudo que você pode pensar de exame, demos cobertura completa veterinária pra ele, para todos os cachorros dele, e aí, e mesmo assim, a polícia, depois de uns dias, foi lá e despejou ele, mas hoje em dia ele já conseguiu uma chacra, ele já tá numa chacra junto com os cachorros, graças à internet, graças à internet, graças às pessoas, à visibilidade que ele teve, né, então, graças a isso, ele conseguiu uma casa, levar todos os cachorros dele, e ele tá morando super feliz hoje em dia com os cachorros dele. Ele saiu da rua, né, conseguiu uma situação melhor de vida e ainda manteve a causa firme com ele, né. E ele falava pra gente, eu tenho condição de sair daqui, eu posso sair daqui, mas eu não vou abandonar meus cachorros, meus cachorros são minha vida, e aquilo comoveu a gente de uma maneira, sabe, o jeito que ele tratava, por isso que eu falo, gente, é muito lindo isso, entendeu, é muito bonito o jeito que ele tratava os cachorros, sabe, o amor que ele dava pra todos os cachorros igualmente, as pessoas passavam lá, todos os cachorros mansinhos, carinhosos, então, aquela história envolveu muito a gente, e foi um prazer ter ajudado ele, um prazer ter participado disso, e hoje em dia, graças a Deus, tá tudo bem, os cachorros estão saudáveis, ele tá bem, já tá com saudade. Uma história feliz aí, né. Teve um final feliz, graças à internet, né. E pra você, Priscila, se uma pessoa que tá vendo esse programa, tá querendo começar a ajudar, a gente foi e colocou essa sementinha na cabeça dela, ela gostou das histórias, e ela tá querendo começar, como que seria o primeiro passo pra ela? Bom, a primeira coisa, ela pode procurar as ONGs que já existem, né, a gente tem vários arrobas no Instagram, que são ONGs responsáveis, ajudam os animais, né. O canal mais fácil seria o Instagram, não seria grupos no Facebook, páginas? A gente tem os grupos também, tem os grupos do Facebook, tem todos esses grupos no Facebook e grupo no WhatsApp específico, mas o que eu tô vendo hoje, que eu acho que é uma mídia que as pessoas estão usando mais, e parece que as informações, elas estão mais bem enxutas ali no Instagram, então fica mais fácil você decidir como você quer ajudar. Então, as pessoas, elas podem doar através dessas instituições, e é bom que, assim, todas têm perfil no Facebook, então você consegue acompanhar o que tá acontecendo. Eu sei de ONGs que também recebem pessoas, por exemplo, pra dar banho nos animais, um dia da limpeza, né, que recebem veterinários pra ajudar na questão da saúde, então, e eu acho importante falar que as pessoas, elas podem ajudar não só doando ração ou dinheiro. Às vezes a pessoa tem uma profissão, um tempo, um carinho que seja, já faz uma diferença muito grande. Eu lembro que quando eu era mais nova, a gente não tinha empresa, não tinha nada, mal tinha dinheiro, estudante. E tudo que eu podia fazer pelos animais, às vezes, como eu não tinha minha casa, eu não podia recebê-los em casa, então tudo que eu podia fazer era campanha na internet, eu sempre criava um texto diferente, eu gosto muito de usar a linguagem do cão falando com a pessoa, porque eu acho que isso dá muito certo. É, é vender pela emoção, seria assim, né? Isso, usar a emoção, né? Como ver. Então, eu meio que doava isso que eu podia fazer, e por algumas vezes eu pedia pra ir nas ONGs só pra fazer carinho nos cachorros, e dar banho neles, assim, nenhum interesse nisso. Não, né? Só pra ajudar os cachorros. Ah, eu só quero imaginar você ir no banho por um dia pra ver como que é, quem sabe eu me torno mãe um dia, de cachorro, né? E assim, era muito divertido. Isso foi em que ano? Quanto tempo atrás? Foi, eu acredito que deve ter uns quatro anos. Quatro anos? Quatro anos atrás. E agora você tem seis filhos. E aí agora eu tenho seis filhos em quatro anos. Foi assim, foi o prazo, o meu esposo, ele sabe que eu tava esperando casar, ir pra minha casa, e já pegar a gangue, assim, inteira, levar todo mundo embora. Priscila, vimos que temos muito assunto a discutir, mas agora vamos ao nosso principal foco, né? Quero convidar vocês para participar do nosso debate, que nós iremos falar sobre a importância do marketing digital. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos com mais Comunique 360. Que tal experimentar bolos, tortas de pote, malhas italianas, trufados e outras delícias? Na Fran Brigaderia você encontra essas maravilhas e muito mais. A Fran Brigaderia atende festas e eventos em geral. Faça já o seu orçamento e encomenda pelo telefone 62-98253-4035. Voltamos ao nosso terceiro bloco do Comunique 360. E Priscila, agora vamos fazer aquela pergunta que nós deixamos no bloco anterior. Raquel, fala um pouco mais do marketing digital, né? Você tem a sua carreira de modelo, tá quase se formando agora em veterinária e faz parte das ações sociais. Qual a importância do marketing digital? Então, a importância do marketing digital para mim foi tanto na parte de modelo quanto na parte de veterinária mesmo, que é a minha futura profissão, né? A melhor profissão do mundo, gente. É muito importante porque lá no meu Instagram, no meu Facebook, eu divulgo casos, né? Casos clínicos, a minha parte de moda também. Eu falo que eu faço de tudo um pouco, né? Então, o meu Instagram hoje em dia tem caso clínico de cachorro, tem foto minha de modelo, então meio que bagunça as coisas assim. Mas é muito importante, pois lá no Instagram, no Facebook mesmo, como eu falei, que gera essa visibilidade para a gente, né? Para todo mundo que... Até você falando esse negócio de visibilidade, assim, você falou, ah, eu coloco conteúdo de modelo, eu coloco conteúdo de casos clínicos. A gente vê que não é só a questão da rede social, né? É o conteúdo, né? A importância do conteúdo. Porque hoje em dia, se for falar, é muito fácil, né? Uma pessoa pega uma foto, tira ali com o celular, escreve uma legenda, ela teria visibilidade, né? E qual que você acha que é esse diferencial de uma publicação ter sucesso na rede social, assim? Olha, primeiro é a comoção. O jeito que você publica as coisas, né? Os textos, vamos supor, os casos, né? Cada publicação gerar uma comoção, entendeu? Tanto na área pet, quanto na área de moda. Você faz aquilo de forma pensada mesmo. Você não simplesmente publica, ah, eu quero publicar aqui, porque essa foto está bonita e ok, ponto. Não, não. Você sempre tem um porquê atrás disso. Um porquê atrás, é importante. Sempre tem um propósito, né? Do que se coloca ali, né? Eu acho que as pessoas estão sempre em busca de causas e propósitos, né? Para elas se ligarem. Eu acho que redes sociais é isso, é relacionamento, né? A gente cria relacionamento contando histórias, falando da emoção, né? Eu acho que é literalmente esse mesmo o caminho. E você, conta um pouco aí mais da questão da tua marca, como que tua marca surgiu. Claro, né? A gente sabe que veio da questão da adoção. Mas como que é feita a venda dos seus produtos ali? Como que você expõe? O que você acha que tem dado certo para você ali naquele ambiente? Você já está com quantos seguidores na marca mesmo? 4.800 e alguma coisa. Quase 5 mil, é. Quase 5 mil. É, olha, é sensacional. Então, me conta aí. Quais dicas você daria para alguém, assim, do que é legal colocar nas mídias digitais? Então, antes de... Eu acho muito interessante pontuar também algumas coisas que foram faladas, que a gente usa... A comunicação é tudo, né? A gente vive em sociedade, a gente depende da comunicação. E hoje a gente tem a ferramenta da internet para fazer essa comunicação por nós, né? E antes era falado para você precisa estar nas redes sociais, você precisa ter um perfil. Hoje isso não é mais suficiente, porque todo mundo tem um perfil. Então, você precisa se destacar. Como você perguntou para a Raquel, né? Como que ela faz isso, que não é uma coisa aleatória. Eu acho que essa é a chave de quem quer ter um destaque na rede social. Seja ele para vender um produto, para vender uma ideia, para vender um serviço, para vender uma ação social, né? Conseguir ajuda, né? Para uma ação social, enfim. Qualquer pessoa que deseja hoje se destacar nas redes sociais, ela precisa entender que só estar lá não é mais suficiente. Então, o que eu sempre falo, a gente sempre prega isso na nossa marca, é o cuidado com tudo que você faz online. Até porque você pode achar que você apagou, mas alguém pode ter pintado. Alguém pintou em questão de segundos. Então, você precisa ter um cuidado. Então, assim, falando de uma forma mais genérica e pincelada, a gente cuida muito dos nossos textos. A gente sempre tenta comunicar como se fosse a Carmela mesmo falando. Você criou uma persona, né? Sim. Uma persona para comunicar. A gente cria uma linguagem, né? Para comunicar tudo. Tanto a venda, cada momento da venda. Pensa que gostou. Você está comprando de uma lojinha que é um cachorro que te atende. E ele existe. Você até comentou aqui nos bastidores que você publica até a rotina da cachorra para dar vida a esse personagem ali, né? Conta mais um pouco. A gente gosta muito de publicar a rotina dela, porque o destaque na rede social hoje é conteúdo. E, às vezes, só conteúdo de arte... Só produto, só vender, fica aquela panfletagem digital. É muito chato, né? Muito chato. É uma panfletagem e, assim, a gente sabe que isso não funciona. Não funciona. E para a gente ter um seguidor que um dia pode comprar um produto, a gente precisa de alguém que ame a nossa marca. E a nossa marca é a Carmela. Então, e os funcionários dela. Cada cachorro tem uma função. Nós temos a diretora de marketing, temos o responsável pelas entregas. Então, ela tem os funcionários dela. E nada mais justo do que compartilhar o que ela faz o dia todo. Porque é entretenimento, né? As redes sociais, ela cria relacionamento através de todas as estratégias. E você está usando uma forma de gerar entretenimento e ficar gravado mais na memória do consumidor, né? Sim, e as pessoas esquecem, né? A gente começou recentemente a marca, né? Nós vamos fazer seis meses de marca. Olha. E já aconteceram algumas vezes de encontrarem a gente na rua e a pessoa ir tirar foto com a Carmela. E, assim, olhar para mim e falar... É a Carmela! E eu olhar assim e falar... Oi, quem é você? E aí, assim, conhecem a Carmela. Nossa, a gente ama a loja dela. E aí, eu falo, oi, tudo bem? Ah, eu sou a loja. É, tipo, tudo bem. Então, assim, mas é isso que a gente quer. O nosso propósito é esse. É tornar a comunicação interessante. E como você me perguntou, como que a gente faz para vender, né? A gente usa isso. A gente cria carmelovers, né? A gente cria apaixonados pela nossa marca. Sim, a gente tem a hashtag do carmelover. E temos muitos carmelovers por aí, né, filha? Ai, gracinha. Então, pessoas que amam a nossa marca e, consequentemente, consomem os nossos produtos. E consomem as nossas causas, o que é mais importante. E a gente sempre... A gente é uma marca de visão, propósito. E essa visão e propósito e valores, elas estão sempre bem claras na nossa marca. Muito trícidas, né? Eu acho que você falou uma questão até muito interessante. Porque muita gente fala assim, Ah, muito fácil, vou abrir um Instagram, vou começar a vender. Não vende, né? Não vende. Eu acho que tem que entender que a gente está falando com pessoas, a gente está falando com outros sentimentos ali, né? Sim. Por que a sua marca existe, né? Qual que é o propósito de você estar aqui? Qual que é o valor agregado que tem nela ali? Não é só o valor do produto em si. Porque tem outros ali, eu digito o nome no Instagram, já acho milhões de concorrentes, né? E é muito nítido que, hoje em dia, o diferencial é criar essa... Essa gama de conteúdos ali que você está trabalhando, né? Até um ponto principal é a questão que ela falou e você também. Histórias, né? Storytelling, né? Uma marca precisa ter uma historinha para ela durar muitos anos. Então, você tendo esse gatilho da Camela, a gente consegue fazer uma marca que vai durar por muitas gerações, né? E aproveitando que vocês têm experiência nesse marketing digital, vocês usam as redes sociais como forma de ferramenta, de vendas, né? Você para divulgar os seus trabalhos. Qual a dica que vocês dão para aquelas pessoas que estão começando agora, tanto com causas sociais como a vida profissional? Priscila. Então, vou tentar ser sintética. A gente poderia conversar o dia inteiro. Se fosse em uma frase, vai. Resuma em uma frase. Em uma frase. Tenha objetivos e se preocupe da forma como você comunica os seus valores e quem você é como marca, como causa, como serviço. Eu acho que a pessoa precisa se preocupar em como ela comunica isso. É o mais importante. O objetivo da pessoa naquela rede social. Então, às vezes, você quer fazer uma... É ter um objetivo e colocar uma meta. O que eu quero atingir a curta, a longo prazo, né? E eu falo também do público que você quer atingir. Por exemplo, eu quero atingir pessoas que amam os animais. São nichos. Eu preciso saber o que ela está fazendo no Instagram. Ela não quer entrar no Instagram para ver um folder cheio de informação no feed dela. Então, assim, ela vai entrar no Instagram e ela vai gostar de um cachorro. Então, eu como uma marca de cachorro, eu comunico através de um cachorro. Então, independente do negócio, do que você quer começar, é muito importante você estruturar quem você é, onde você quer chegar, quem é o seu público, traçar qual é o seu cliente dos sonhos e sempre agir como se todos os seus clientes fossem dos sonhos. Seja ajuda social, modelo, cliente de veterinária, né? Enfim, tudo. Eu acho que... Eu acho que você já deu bastante dica aí. É isso. Vamos só concluir. E a comoção também, né? Sim. Como mover as pessoas, essa questão, né? Você vai, resume numa frase mesmo, para você. Olha, eu acho que ela falou tudo. Falou. Eu acho que ela já deu bastante. A coleguinha já deu. Tipo assim, foi uma frase que virou um parágrafo para dois. Virou uma história, né? Ela já criou tudo. Como criar o perfil? Já, o início, o meio e o fim. Mas é isso, gente. Tipo, me chamar. Quero agradecer vocês, Priscila. Quero trazer você novamente aqui, porque eu acho que, né, Priscila? Na energia, que energia. Temos muito conteúdo, eu acho que gerou bastante. Não só, Raquel, também, né? Tanto de casos que a gente teve que falar. Não contem-se agora, não, que não vai dar tempo. Guarda para o próximo programa. E agradecendo a sua presença ilustre aqui, Carmela, né? Dormiu. Está tão relaxada. Está tão relaxada. Estou acostumada com a fama. Ela é uma cachorra empresária, né? Já. Ela já está quase com as rações indígenas. Então, quero agradecer você, Priscila. E também te parabenizar por essa marca, né? Que tão pouco tempo cresceu. E vimos, né? Precisa da importância, mais uma vez, da internet. E todo mundo aí fica de olho no Arrasta Papa, né? Arrasta Papa. Mas é quando o dia? Vai ser dia 27 de julho, hein? Vai ser um evento que Goiânia nunca viu. E vai parar. Vai ser num lugar muito inusitado. Vai ser no Beco da Codorna. Uma galeria de arte a céu aberto. A partir de que horas? É incrível. A partir das 16h até as 21h, vai preparado. Vai ter comida, brincadeira. E o ingresso é o quê? A entrada é uma ração, ou um quilo de ração, ou agasalho, ou cobertores. Se você quiser levar mais, leve a mais. A forma como a gente tem de bonificar a sua doação é que nós vamos te dar fichas pra você brincar nas nossas barracas de brincadeiras. E lá você vai poder sair com vários brindes dos nossos... Mas vamos deixar esses detalhes pra o pessoal te seguir aí no Instagram. Então, só concluindo, quero agradecer e parabenizar pela sua ação. Então, já deixa o seu Instagram. Acho que eu já vou dar uma olhada ali no guarda-roupa do Teu José. Então, assim, pra ver se eu já faço umas comprinhas ali. Pode deixar essas redes sociais. Então, o nosso arroba é arroba Carmela Rosenda, Facebook e Instagram. E o arroba do evento é arroba Rastapata. E vocês vão ter todas essas informações nesses dois Instagrams. Raquel, só lembrando que a Raquel, gente, ela tá aqui com... Ela vai ter um quadro aqui no programa Acorda Goiânia. Que é Hora do Pet. Então, ela vai dar várias dicas, falar dos eventos, Cuidado com o Pet. Raquel, faz essa chamada. Toda quarta-feira, eu juntamente com o Sesmar e outras parcerias que eu tenho, vamos falar sobre o mundo animal, né? No programa do Nanini, 10h30. Até as 11h45. Até as 11h45. E vamos falar sobre bichos, cuidados, tudo que engoba a fauna e a flora. E os pets que tantos nós gostamos, né? Agradecer, Priscila, pela sua presença. E esse foi o nosso Comunique 360 de hoje. Te esperamos na próxima semana. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Raquel Dodd e Convoca Lava Jato para discutir mensagens vazadas. LDO será votada em agosto na Comissão Mista de Orçamento. E na dimplência do consumidor cresce 0,9% no primeiro semestre. Uma pesquisa mostra que o brasileiro não sabe quanto paga de tarifas bancárias. Proibição de telemarketing de telefônicas começa hoje. O prefeito de Campos Belos tem bens bloqueados após decreto com suspensões na educação. E a justiça determina que piloto filmado agredindo a namorada seja solto. Hoje é terça-feira, 16 de julho de 2019. Continue comigo, JM News está no ar. As ligações indesejadas de telemarketing serão proibidas no Brasil. É o que determina a Anatel. As empresas terão 30 dias para criarem sistema que realize o bloqueio de chamadas a clientes. As hepatites virais são doenças infecciosas causadas por vírus que atacam o fígado. O diagnóstico da doença é feito através de exame de sangue. Para falar sobre essa doença, vamos conversar com a enfermeira Ana Paula Vieira de Deus. No quadro JM Empresas de hoje, vamos receber o Edilson Borges de Souza. Ele é o presidente do SimRoupas, sindicato das indústrias de confecções de roupas em geral de Goiânia. Vamos falar sobre esse mercado aqui no Estado. Delegacia do Meio Ambiente, DEMA, faz um alerta sobre o período seco e a baixa umidade que favorecem as queimadas aqui no Estado. Na edição de hoje, vamos conversar com o Dr. Luziano de Carvalho. Ele é o delegado titular da DEMA. Ligados nos maiores eventos internacionais de astronomia e representando Goiás e neles, colocando o Estado na rota internacional de eventos, o Instituto Gunster Team de Astronomia Cultural é pioneiro em astronomia, ecocultural e o primeiro clube de astronomia do Estado de Goiás. Para falar mais sobre esse assunto, vamos receber o vice-presidente do Instituto, Sandro Lippe, e com ele, o professor Daniel Vinhão. O Ministério Público de Goiás recorrerá a tribunais superiores contra a suspensão do aplicativo Olho na Bomba. Prefeituras de Goiânia e Aparecida iniciaram as obras de abertura da rotatória próxima aos Correios. A obra prevê melhoria no trânsito e deve durar 10 dias. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira com a Caraí Martins. Nesta terça-feira, o céu de Goiânia permanece limpo e com poucas nuvens. A mínima é de 17 graus e a máxima poderá chegar a 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 17% a 41%. Obrigada, Caraí Martins. E agora vamos conferir os destaques dos jornais pelo Brasil nesta terça-feira. Folha de São Paulo, reação de senadores faz Bolsonaro reavaliar risco de indicar filho. Estado de São Paulo, para governo, Câmara quer criar o maior imposto do mundo. O Globo, governo quer atrair 208 bilhões em investimentos privados. Correio, Brasiliense. Congresso quer acabar com estabilidade de servidores. O liberal, professores, guardas, DAE e Fusame terão planos de carreira diferenciados. Zero hora, Estado só deve quitar o salário de junho em 12 de agosto. Estado de Minas, eles viajam pelo mundo e nós pagamos. Aqui em Goiás, Diário da Manhã, Goiás é o sexto no país em obras paralisadas. O popular, deputados veteranos são os que mais faltam às sessões. Olha só, a justiça determinou ontem que o piloto de avião, Victor Augusto de Amaral Junqueira, de 25 anos, que foi filmado, agredindo a então namorada, a advogada Luciana Cinzimbra, seja solto. Ele foi preso em Anápolis após descumprir medidas protetivas. O advogado de defesa, que integra, disse que foi atendido o pedido de soltura com adoção de medidas cautelares que resguardem a vítima. Victor Augusto foi preso no dia 6 de junho, na cidade de Anápolis, após desrespeitar medidas protetivas que o obrigavam a não se aproximar de Luciana. Porém, a defesa disse que essas violações foram acidentais. E você, telespectador do JM News, o que pensa a respeito de tudo isso? Essa é a nossa enquete de hoje. Participe e dê a sua opinião através do nosso WhatsApp 996-596018. Ligue agora e converse com a nossa equipe de redação, 3215-9670. Opine, participe, interaja através do e-mail redação, arroba TV Metrópole, arroba Metrópole News. E lembrando, gente, que através desses canais de comunicação, você pode interagir, sugerir temas, para que nós possamos produzir reportagens ou até mesmo entrevistas ao vivo aqui no sofá do JM News. E lembrando, para você continuar bem informado, é fácil, é simples, TV Metrópole News, sinal é o 24, você assiste também através do nosso portal metrópolenews.tv. Baixe nosso app na Play Store Rede Metrópole, acompanhe tudo através da sua Smart TV, do seu tablet, ou o que é melhor, TV Metrópole News, na palma da sua mão. Você assiste tudo através do seu celular. Acompanhe as transmissões ao vivo na página do Facebook TV Metrópole, Instagram TV, underline Metrópole, nosso Twitter, arroba TV Metrópole News. Agora, se você perdeu qualquer edição do JM News ou de tantos outros programas, da nossa vasta e variada grade de programação, não se preocupe. Corre agora no nosso canal no YouTube, TV Metrópole, você pode rever tudo. Faremos um rápido intervalo, voltamos em instantes. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo. Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas. Inovando no campo da educação, dos valores e da cidadania, o Colégio Praxis Flamboian tornou-se referência em ensino-aprendizagem. Além da educação no período matutino, educação infantil ao ensino médio, O Colégio oferece o período integral para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, 1º ao 5º ano. E o período vespertino para a educação infantil. Nosso diferencial para o ensino em tempo integral é suprir a necessidade das famílias. Colégio Praxis Flamboian, educando com princípios. Avenida Jorge Martins, Alto da Glória, Goiânia. Telefone 3281-1544. Seu sofá está sujo? A Impersec é especialista no ramo de limpeza, higienização e impermeabilização de estofados, bancos e tapetes. A empresa atua no mercado goiano há mais de 5 anos com o objetivo de trazer a plena satisfação a todos os seus clientes. Seu ambiente renovado, livre de sujeiras, com suas cores de volta. A empresa utiliza produtos específicos e maquinário profissional. A Impersec trabalha com a limpeza de cortinas, banco de veículos, limpeza e hidratação de couro e limpeza de tapetes. Faça já o seu orçamento através do telefone 623070-3939 ou 9825-18431. Uma cidade que cresce cada vez mais com qualidade de vida. Um lugar pra sorrir cada vez mais. Essa cidade é a parecida. É só olhar em volta pra ver quanta coisa mudou. A parecida não para. Cresceu, se modernizou. A, a, a parecida tá melhor. Isso é bom demais. A, a, a parecida. Aqui a gente faz cada vez mais. O nosso orgulho aumentando cada vez mais. O nosso orgulho aumentando cada vez mais. Nossa cidade inspira. A gente segue fazendo cada vez mais. Trabalhando por a parecida. A, a, a parecida. Tá melhor, isso é bom demais. A, a, a parecida. Aqui a gente faz cada vez mais. Prefeitura de Aparecida. Fazendo cada vez mais. Academia Mega Force Fitness. Desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. A, 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 a Já de volta com o JM News para te contar que o Tribunal Superior Eleitoral deve definir em novembro deste ano as cidades que vão participar do projeto piloto para as primeiras emissões do Documento Nacional de Identificação, DNI. Documento digital que vai reunir informações da identidade, o RG, CPF, título de eleitor e carteira nacional de habilitação dos cidadãos. De acordo com o Tribunal, responsável pela gestão do programa, técnicos trabalham na identificação das localidades que apresentam condições técnicas para iniciar a emissão do DNI. Cidades com maior número de pessoas, por exemplo, cadastradas no sistema biométrico de votação das urnas eletrônicas, devem participar do projeto. E as prefeituras de Goiânia e Aparecida iniciaram as obras de abertura da rotatória próxima aos Correios. A obra prevê melhoria no trânsito e deve durar dez dias. A reportagem é de Ronaldo Gomes. Começou nesta segunda-feira as obras na rotatória dos Correios que ligam Goiânia e Aparecida. A ligação dos dois municípios é no encontro da Avenida Quarta Radial e Rio Verde, São Paulo e Transbrasiliana, próximo aos Correios da Vila Brasília. A obra é uma parceria entre as duas prefeituras, Goiânia e Aparecida, e promete desafogar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas. O projeto levará em torno de dez dias. No local está previsto a reorganização da sinalização viária horizontal e vertical, com implementação de placas, faixas e semáforos. De acordo com o titular da SMT da capital, Fernando Santana, os dois municípios buscam em conjunto uma solução para os conflitos do trânsito no local. Estaremos aqui no encontro de quatro avenidas, de grande porte e de grande significado para as duas cidades, que é Goiânia e Aparecida. E eu tenho certeza absoluta que após os estudos e o planejamento feito pela Secretaria de Trânsito de Goiânia, com a participação de Aparecida, as secretarias de infraestrutura dos dois municípios, nós temos aí, estamos apresentando uma solução que vai atender a contempo. O trabalho será feito em conformidade com o projeto do novo sistema viário, elaborado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Goiânia, a SMT. Discutido entre as secretarias municipais de infraestrutura e serviços públicos de Goiânia, a CEINFRA e as respectivas pastas de Aparecida de Goiânia. É uma obra que vem atender aos interesses comuns de Aparecida de Goiânia e de Goiânia. Porque no próximo dia 26, segundo a informação do secretário de infraestrutura, Mário Vilela, eles irão abrir essa trincheira aqui da São Paulo com a rodar. De acordo com o secretário municipal de mobilidade urbana de Aparecida, Avelino Marinho, a orientação é para que os motoristas procurem pegar outros caminhos alternativos, evitando o tráfego. Agentes de trânsito de Aparecida de Goiânia estarão no local para orientar os condutores. Nós vamos fazer esse serviço em parceria, para que realmente diminua aqui o conflito. Pode ficar despreocupado, nós não devem demorar mais do que duas semanas os serviços aqui nessa rotatória dos Correios. Obrigada, Ronaldo Gomes. Olha só um alerta, gente. No período de 2007 até 2018, foram registrados na cidade de Aparecida de Goiânia cerca de 2 mil casos de hepatite B e C. É um alerta que nós vamos fazer agora e conversar com a enfermeira Ana Paula Vieira de Deus. Ela vai falar sobre esse assunto, vai esclarecer, tirar as nossas dúvidas e orientações também à importância da vacinação contra essa doença. Não é, Ana Paula? Boa tarde. Bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso é alarmante, é preocupante. Até porque a gente já sabe que existe todo um cronograma, né, um planejamento em relação à vacinação também. Exatamente. No mês de julho comemora-se o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que é no dia 28. E pra isso a gente utiliza esse mês pra falar mais das hepatites, que ainda é pouco falado e pouco conhecido pela população. Então, tanto a hepatite B, no caso também a hepatite A, possuem vacina, né? No caso da hepatite C, a prevenção é pelo cuidado, né, com esses materiais cortantes, alicate de unha, lâmina de barbear e também o cuidado nas relações sexuais. Bom, em relação à campanha aqui no Estado, as pessoas têm aderido, no caso da faixa etária, né, na adolescência e jovens, eles têm aderido? Então, no caso das hepatites, um público que a gente tenta ter uma adesão maior, que é um público mais em risco, é a faixa etária de 30 a 59 anos. Porque as hepatites, principalmente a hepatite C, ela é uma hepatite recente, ela foi descoberta em 1989. Então, todas as pessoas que fizeram alguma cirurgia ou receberam transfusão de sangue antes de 1990, é importante procurar a unidade de saúde para realizar o teste e fazer a sorologia para a detecção dessas doenças. Ana Paula, é importante lembrar também que tem pontos a serem destacados, né? Quando fazer o exame, a não ser esses casos de cirurgia? É, no caso dos exames, qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, é necessário fazer os exames. Não só os de hepatites, mas também o de HIV e o de sífilis. Pelo menos uma vez por ano, é importante fazer esses exames. E vale ressaltar, Nete, que as hepatites, elas são doenças silenciosas. Ou seja, a pessoa... Assintomática? Assintomática. A pessoa, ela não pode ficar esperando sentir algum sintoma para procurar a unidade de saúde. Isso é importante lembrar, viu, gente? E outra coisa em relação à hepatite é justamente que, além da transmissão sanguínea, o ambiente também, ele pode propiciar, não é? A causa dessa doença. É, nós temos a hepatite A, né? Que ela não é uma hepatite sexualmente transmissível. Exatamente. Porém, ela é mais comum na infância, justamente porque a transmissão, ela é fecal oral. Então, ela é mais comum na infância porque a criança tem esse hábito de pegar tudo e colocar na boca. Então, temos a hepatite A. Estamos tendo um aumento, nos casos de hepatite A, em adultos, através da relação anal-oral. Ou seja, tem uma relação anal e depois tem uma relação oral e aí existe também esse risco de transmissão. O alerta, né? Vários alertas aqui sobre essa doença. E essa, esse realmente é um período que a gente procura para estar chamando a atenção, fazendo esse alerta e orientando a população para evitar essa doença, que trata-se realmente de uma doença que agrava, né? O problema no fígado. Explica para a gente de forma bem didática o que é a hepatite. As hepatites, elas são inflamações no fígado e podem ser geradas por inúmeros fatores, inclusive o uso excessivo de medicamentos, bebida alcoólica. Porém, nós temos as hepatites virais. As hepatites virais, elas são transmitidas, no caso da hepatite B e C, através da relação sexual desprotegida e do contato com esses materiais com sangue, né? Então, todos os materiais que têm o risco de contato com o sangue. As hepatites, elas ficam, então, entram em contato com o vírus, esse vírus vai ficar alojado no fígado e, se não tratado, ele pode desenvolver outras doenças, como é o caso da cirrose, o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado e pode, sim, levar à morte. E, como já foi falado, por ser assintomática, toda a população precisa fazer esses exames antes de ter algum sintoma. Então, às vezes, espera que, por hepatite, os sintomas vão ser quando tiver icterícia, aquele amarelo nos olhos, na pele. E não! É importante fazer o exame antes de ter os sintomas. Aqui em Goiânia, região aqui do estado de Goiás, onde as pessoas podem buscar fazer esse exame? Nos CAIS, nos postos de saúde? Isso, tem as unidades básicas, as UBSs. Em Aparecida de Goiânia, tem disponível o teste rápido em 39 unidades básicas para a realização desses testes. As unidades de urgência, não recomenda-se que o paciente procure apenas para fazer o teste, porque existe um fluxo específico. E pode procurar, o teste fica pronto na hora, em 15 minutos já está pronto. E tira dúvida, se porventura tiver algum problema, já trata e fica tudo bem. Exatamente. Obrigada, Ana Paula, por ter vindo. Sucesso. Obrigada. Depois de conseguir destrancar a algema que o prendia em uma maca e pular uma pequena janela, Igor Henrique Menezes Barreto, de 23 anos, fugiu da enfermaria da unidade de pronto atendimento do residencial Brasicom em Aparecida de Goiânia na tarde de ontem. Ele que cumpria a pena na penitenciária coronel Demir Guimarães por latrocínio, havia sido levado ao posto de saúde depois que sentiu mal. Em 2016, Igor e mais três comparsas participaram do assalto a uma sanduicheria no setor oeste que culminou com a morte de um dos criminosos e do policial civil Oscar Xerife Abrão Garcia, que tinha 31 anos. Em fevereiro de 2017, Igor e outro comparsa foram condenados a 23 anos e quatro meses de prisão cada. Que absurdo. Vamos a um rápido intervalo. Não sai daí, voltamos em instantes. Oi, gente, eu sou o Kleber. Eu sou o Cauã. Assistam a TV Metrópole News. Um grande abraço para vocês. Você está assistindo TV Metrópole. Você está assistindo TV Metrópole. Fala, galera. Eu sou o Rafael Teixeira, piloto do carro 37 da Stocklight. E eu estou ligadinho na TV Metrópole News, hein? Você está assistindo TV Metrópole. No programa de hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procuram o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa. Você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Olá pessoal, estou aqui para fazer um convite incrível para você. Às terças-feiras, 20 horas, iniciamos o nosso programa Renascer Saúde. Aqui na TV Metrópole, Sinal 24 da NET. Onde através desse programa, você vai poder compreender questões como depressão, angústia, ansiedade, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade profissional. E nós traremos a cada programa uma explicação, um ensinamento e técnicas para que você possa utilizar na sua vida, em qualquer lugar que você estiver e transformar a sua história. Então estejamos juntos no programa Renascer Saúde comigo, Marta Franco. Para que a gente possa sempre seguir de corações conectados. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speedtest. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo. E bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg com a portaria remota transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Atuando nas áreas de contabilidade, escrita fiscal, rotinas trabalhistas, Dinastia Contábil. O nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Eu sou Jonathan Santos, aluno da Rede Municipal e primeiro lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Eu sou Emanuele Coelho, aluno da Rede Municipal. Fiquei em segundo lugar da UPA. Eu sou Luísa Martins, aluno da Rede Municipal e terceiro lugar na UEMEP. Sou Cecília Pereira, aluno da Rede Municipal e terceiro lugar no concurso literário do FNDE. Eu sou Igor Mela, aluno da Rede Municipal e terceiro lugar no concurso da Defensoria Pública. Somos todos alunos da Rede Municipal! Parabéns! É junto com vocês que melhoramos a qualidade do nosso ensino público. Juntos somos trabalho, transparência e uma cidade melhor. Prefeitura de Goiânia. Inquanto... É do Brasil! Sete alunos goianos levam primeiro lugar no torneio aberto de robótica de West Virginia, da Universidade de NASA, nos Estados Unidos. Eles são estudantes do curso de robótica do SESI da Vila Canaã e tem entre 15 e 17 anos. A equipe venceu 70 grupos de 12 países. A invenção é um chiclete para astronautas. Ao perceberem a falta de sensibilidade do corpo por conta da gravidade, os alunos criaram uma goma de mascar feita com componentes da pimenta, devolvendo a sensibilidade ao astronauta para que senta o cheiro e sabor do alimento no espaço. Ainda falando de espaço, de astronautas, aqui em Goiás existe um instituto preocupado em divulgar ainda mais todo esse assunto. Estamos recebendo o vice-presidente do Instituto de Astronomia, aqui de Goiás, Sandro Libi, e o professor Daniel Vinhal. Eles vão falar sobre o Instituto Gansdartin de Astronomia Cultural, que é pioneiro nesse assunto aqui no estado de Goiás. Eles estão aqui e vão contar para a gente, porque essa notícia é boa e alegra muito vocês também, né meninas? Claro, obrigado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Sandro Libi. Prazer, tá? É o vice-presidente do Instituto Gansdartin de Astronomia Cultural e o professor Daniel Vinhal. Como surgiu tudo isso, professor? Paixão. Imagina só aquele momento que você quer olhar as estrelas e estar com elas, né? E quando a gente viu, a gente encontrou várias pessoas com a mesma afinidade, né? São pessoas que gostavam de olhar para o céu. Então, assim, a gente resolveu no começo montar um clube chamado Gansdartin, né? E a coisa foi contar um sério que evoluiu para o Instituto. A Gansdartin hoje tem mais ou menos 15 anos, né? Sendo 10 anos de clube e 3 anos como Instituto. Daniel Vinhal, professor, o que vocês ensinam lá no Instituto? O que é que os meninos, os integrantes, né? Aprendem com vocês. Então, nós trabalhamos com educação e astronomia, tentando abordar e tentar aproximar um pouco os conhecimentos astronômicos com o currículo comum do sistema educacional do Brasil, né? Então, nós trazemos disciplinas, nós trazemos assuntos astronômicos e tentamos correlacionar com a temática do dia a dia do aluno, que ele já vê em sala de aula. Nós trazemos também essa perspectiva educacional de como ele entende, como ele percebe a dinâmica do planeta em relação aos demais planetas do sistema solar e, de alguma forma, trazer mais próximo ou mesmo tirar um pouco isso que está muito centralizado nas universidades e trazer para o ensino regular. E, recentemente, aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer um evento em que vocês também participaram. Como é que foi? A gente tentou organizar um evento para mostrar aquilo que a academia produz para a comunidade, entendeu? Foi assim, como a gente montou o primeiro evento agora dentro do Oscar Niemeyer, foi assim, excelente. Foi um momento que a gente trouxe no primeiro dia alguns telescópios, alguns telescópios, alguns foguetinhos, umas réplicas, né? E também ela foi celebrada com algumas palestras que a gente conseguiu realizar nos dois dias. Foi no dia 12 e também no dia 13. É, e só lembrando que esse evento, na verdade, ele se chama On the Moon Again. Exatamente. Ele, na verdade, estava celebrando e ainda está celebrando os 50 anos das missões Apolo e, justamente hoje, dia 16... A ida do homem ao espaço à Lua, né? Nós completamos os 50 anos desse feito incrível da humanidade e nós estamos celebrando também essa questão da chegada do homem à Lua e podemos, nos dois dias, receber um público muito variado, adultos, crianças, pessoas entusiasmadas em entender o processo de funcionamento do universo. Ainda mais com palestras, observações. Exatamente. Realmente um dia muito educativo. Bom, estamos conversando aqui com os meninos falando de astronomia. Muito legal. Instituto de Astronomia, Gansdartin, né? De Astronomia Cultural aqui no Estado. Primeiro, é pioneiro nesse quesito. Exatamente. Muito bacana. E com a venda de um ministro astronauta, qual que é a expectativa de vocês? A nossa expectativa é uma expansão para o futuro. Agora, o que vai variar o nosso limite é apenas a nossa imaginação, né? Agora, como a gente falou também para vocês, agora em julho a gente tem uma agenda já até fechada e com promessas de muita coisa já para agosto também. Muito bacana. E a expectativa de vocês também, como professor? Olha, a gente fica realmente animado com essas possibilidades tecnológicas e científicas de engajar jovens, de trazer alunos para o sistema da tecnologia. E não só por meio da astronomia, mas também pela busca de novas possibilidades sociais, educacionais na vida do aluno. Então, a nossa perspectiva é a melhor possível em ter um ministro astronauta para trazer, para motivar e encantar os jovens e trazê-los para verdadeiramente ter uma excelência no ensino de ciência. E nesses eventos que acontecem de forma até rara, né? Eclipses, por exemplo, como é que vocês recebem quem tem interesse em assistir com vocês e em ver tudo isso de perto? O nosso principal momento de divulgação, inicialmente, está sendo, é claro, as remídias sociais, né? A gente tem um grupo lá que é o Gustar Team dentro do Facebook, também dentro do Instagram, né? Que divulga os eventos. Por exemplo, hoje a gente tem um evento que é o Eclipse Parcial do Sol, que vai ser às 5h20 e já também convidando a todo mundo que se queira estar no Morro do Além, cultivando e participando com a gente, né? E apreciando esse momento lindo, né? Demais da conta. Quem tiver interesse, eu tenho certeza que muita gente já ficou interessada em participar do Gustar Team de Astronomia. Como faz? Estamos agora, bom, a coisa pegou, essa expansão, não vou mentir para você, que foi até uma coisa interessante, veio de uma forma sobrenatural. A gente tem o Facebook agora, vocês podem procurar Gustar Team, que você pode entrar lá em contato com a gente, né? Pelo, pelo messenger dele, né? Ou mesmo daqui até segunda-feira, pelo nosso site, que a gente vai estar lá, igtag.cf, que já vai estar no ar já, pronto para receber você, se quiser se inscrever. Muito bem, obrigada por terem vindo, sucesso e parabéns pela iniciativa. Só relembrando, quanto tempo que existe já o Instituto? Há 15 anos. Há 15 anos, hein, gente? Há 15 anos hoje. Há 15 anos, apreciando as belezas do universo, das galáxias, não é? E você também está convidado, né? Bom, já. Ele está com a gente, tá bom? Obrigada, menino, sucesso. Obrigado. Obrigado, tá? Bom, mudando de assunto, dois suspeitos, um de 24 e o outro de 29 anos, foram presos no início da noite de ontem, pela polícia militar, ao tentarem esconder no telhado de um vizinho, uma caixa de papelão com drogas em Goianira. Foram apreendidos 6,5 kg de maconha, 865 gramas de cocaína e 7.100 reais. As detenções ocorreram depois que uma equipe do Giro, que patrulhava a região, a rua José R. Nave, setor Uirapuru, naquele município, considerou abordar uma dupla que, segundo o registro, agia de forma suspeita. Ambos saíam de um imóvel, mas, ao se deparar com os policiais, um deles correu para dentro da residência e foi flagrado arremessando uma caixa de papelão no telhado do vizinho. No recipiente, obtidos pelos policiais, foram encontradas peças de maconha, cocaína e ainda balança de precisão. Quem tem um vizinho desse é complicado. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já já. Inclusão, essa é a nossa marca. Em Trindade, 451 crianças são atendidas pelo Programa de Inclusão da Rede Municipal de Ensino. A Prefeitura Municipal trabalha com amor e carinho para assegurar educação de excelência e promover oportunidades de aprendizagem para todos. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017-2020. E vem com a nova estação ferroviária, restaurada em parceria com o Governo Federal. Ela já está aberta e conta com uma unidade do Atende Fácil, Museu, Galeria de Arte e uma base da Guarda Municipal. Vem com as obras em ritmo avançado da trincheira da Rua 90, que vai agilizar o trânsito na região, beneficiando diariamente 120 mil usuários do transporte coletivo. E será concluída até o fim do ano. Vem com asfalto novo em 30 bairros, que já está sendo feito no Vale dos Sonhos 2 e no João Paulo II. Vem também com os novos centros de saúde da família, que serão entregues nos bairros Jardim Taipu e Novo Planalto. Vamos que vamos, Goiânia está ficando no jeito. Porque os transtornos passam e os benefícios ficam. Prefeitura de Goiânia. Você está assistindo TV Metrópole. Cuidar com carinho, essa é a nossa meta. Em Trindade, os 13 mil alunos da Rede Municipal de Ensino recebem merenda escolar balanceada e com acompanhamento de nutricionistas, reafirmando o compromisso da Prefeitura Municipal com uma educação de qualidade. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017-2020. Acesse o nosso site www.prefeitura.com.br. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberta aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3, 2, 2, 3, 5 mil. Oi, oi, gente. Tudo bom? Prazer. Sou Débora Lira, Miss Brasil 2010. E fiquem de olho na programação da TV Metrópole News, tá? Um grande beijo. De volta com o JM News pra falar de política. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodger, chamou o Procurador Deltan Delanol e demais integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba para uma reunião em Brasília nesta terça. O encontro será para discutir o vazamento de conversas atribuídas ao grupo de investigadores e ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando era juiz da 13ª VAR em Curitiba. A Procuradora deverá fazer em uma defesa da operação e da sua importância para o combate à corrupção. A previsão de que, após as tratativas, ela se manifeste institucionalmente em favor dos procuradores, possivelmente por meio de nota. O relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO para 2020 deve ser votado no início de agosto na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O parecer do deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, seria examinado na última quarta-feira, mas a reunião foi cancelada em razão da votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara. Deputados e senadores devem aprovar a LDO pelo Congresso antes do recesso legislativo em sessão conjunta da Câmara e do Senado. No entanto, o recesso que começaria no dia 18 de julho foi antecipado após a conclusão da votação do primeiro turno da reforma da Previdência, sem análise do parecer da CMO. E agora vamos conferir o quadro JM Opinião com o promotor de justiça, Fernando Krebs. Todos nós estamos vendo as dificuldades econômicas que o Estado de Goiás enfrenta. Ainda não se conseguiu sequer pagar o mês de dezembro do ano passado. Nós vimos também a Assembleia Legislativa bradar pela repasse do do décimo, ou seja, quer mais e mais dinheiro para construir uma nova sede. Ora, essa sede não é necessária e se criou até um terceiro turno na Assembleia Legislativa como se fosse uma montadora de veículos. Obviamente desnecessário esses gastos. No entanto, quando o governo quer fazer economia com a reforma, a administrativa é agora com autorização para ser incluído no programa de recuperação fiscal do governo federal, a Assembleia faz corpo mole e faz de conta que o problema não é com ela. Bom, olha só, mais alerta para vocês, esse clima seco, a umidade baixa tem favorecido o aumento das queimadas aqui em Goiás. Além disso, há uma preocupação muito grande na preservação da região do Araguaia. Estamos de férias e a DEMA, a Delegacia do Mundo Ambiente aqui de Goiás, está atenta a tudo isso. Vamos conversar com o titular da DEMA, doutor Luziano de Carvalho, que tem muito assunto, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Como estão os trabalhos da DEMA nesse período seco, né, que a gente sabe que é perigoso, aumenta o número de queimadas aqui em Goiás? Olha, uma lei para ter eficácia, ela tem que ter o respaldo da consciência cívica da comunidade. Mesmo porque causar incêndio é crime deu de 1940, pelo menos no Código Penal. Também a lei de crimes ambientais provocar incêndio é crime ambiental. E a gente vê todos os anos aí queimando unidade de conservação, grandes áreas de pastagem, mesmo de mata. O ano passado mesmo, remetemos ao Poder Judiciário, um inquérito no qual indiciamos, responsabilizamos criminalmente pessoas que colocaram fogo, claro, de forma não intencional, foi por negligência, no Altamiro de Moura Pacheco, né, o grande parque de Goiás está aí constantemente sendo queimado. Portanto, é muito grave. Goianapos também teve um grande incêndio, também identificamos, e sempre chamaram a população. Gente, o fogo não é problema, mas temos que evitar, tem que diminuir essa massa combustível para que quando um fogo venha, o incêndio, ele seja minimizado. A gente tem uma ideia que em Goiás se queima cerca de 17 mil quilômetros quadrados de cerrado por ano. É um número alarmante, não é, doutor? Extremamente preocupante. Mas o que é que acontece? Isso já faz parte da cultura. Quantas pessoas que chegariam aqui nesse momento e defendem mesmo a colocar o fogo no cerrado? Diz que faz bem. Mas nós não temos realmente esse estudo técnico, científico, não é? Para saber qual que é esse mal. Agora, de qualquer forma, o fogo, ele, o homem não o teme, teme os animais, e o fogo não é tão grave assim, porque ele surgiu desde a história do homem, ele existe, e surgiu de forma muito natural. E hoje eu vejo até de forma muito manejada, controlada, consciente, autorizada, que o fogo pode ajudar na prevenção de grandes incêndios. Por exemplo, fazendo aceiros às beiras, às marras, às rodovias, nas divisas das unidades de conservação, enfim, envolvendo o produtor rural e os órgãos ambientais, aí a polícia rodoviária federal, estadual, enfim, todo mundo envolvendo para ter ações de prevenção, de fiscalização. Fala-se muito em punir, punir é em último caso, precisamos muito de educação. Isso que o senhor falou é muito importante, essa questão cultural, principalmente do produtor, ele acredita que é benéfica, sim, mas é preciso e necessário uma conscientização, campanhas educativas, não é, doutor Luciano? Até porque boa parte desses incêndios, eles podem ser evitados, e muitos deles são causados pelo próprio homem, como o senhor disse. É, o que que acontece? A pessoa vai ali no fundo de quintal, mesmo numa fazenda, coloca-se o fogo para queimar um resto ali, de repente um lixo, perde-se o controle. Faz-se muito também para queimar uma área de pastais, perde-se o controle, e aí vira-se e transforma em uma tragédia. Tragédia para o meio ambiente, para todos nós, porque é arriscado se colocar fogo na beira da rodovia, causa acidentes, a fauna e a flora sofrem, há perdas em, né, inúmeras perdas. Agora a gente vai mudar de assunto, que também tem muito a ver com o trabalho que a DEMA vem fazendo. Estamos no período de férias, tem muita gente, né, se dirigindo lá para o Rio Araguaia, Aruananto, daquela região, como é que está o trabalho de fiscalização lá em relação à poluição daqueles rios? Olha, eu vejo que o trabalho hoje essencial no Rio Araguaia, nesse período de férias, é do corpo de bombeiros. Isso é indispensável. O que é que a Polícia Civil tem feito? É ao longo dos anos, são 20 anos, trabalhamos na recuperação das nascentes do Araguaia, as principais, na estabilização de vossorocas, e agora só chegar no turista, cumprimentá-los, aplaudi-los por estar fazendo um bom trabalho. Olha, essa é a nascente principal do Araguaia, isso aí era uma vossoroca, denominada Buracão, hoje é um lago azul, olha, veja outra imagem. Olha que bonito. Como que virou, né, toda a mata, foi todo um trabalho da Polícia Civil e o produtor, o saudoso Milton Frias, de recuperar essa área. Essa é a maior vossoroca que tinha, falava-se tanto no Brasil, olha como que ela está hoje, totalmente estabilizada, sem curso, sem gasto de dinheiro público. Isso aí é uma RPPN hoje, é um corredor ecológico, olha como que ficou, né, ligando o Parque das Emas às nascentes principais do Rio Araguaia. Estamos sugerindo que se faça um viaduto, aí aéreo, por exemplo, para a passagem dos animais silvestres, que é um grande problema nosso hoje, são os atropelamentos de animais silvestres das rodovias. Indo aqui para Aruanã, encontramos tantos animais mortos, né, atropelados. E esses corredores seriam interessantes, essas passagens, tanto com tours como viadutos, evitariam a mortandade. E o condutor de veículo também ter mais prudência, ser mais consciente do estar no volante. Ele estaria ali matando animais silvestres e precisamos preservá-los, protegê-los com muita energia. Quando se fala muito em proteção aos animais domésticos, sim, devemos protegê-los, mas se esquece muito dos animais silvestres. Olha que recado importante, gente. Muita atenção, né, velocidade mínima. E para deixar que esses bichinhos sobrevivam, são importantes para a nossa fauna, para a nossa floresta, para toda essa região do Araguaia e aqui de Goiás. Esse delegado, para finalizar, com a orientação para quem está indo, para quem, né, pensa em fazer alguma queimada, alguma coisa. Não pode, a DEMA está atenta. É, nós temos que dizer, olha, tem que ter cuidado, você tem controle de tudo que se faça. Período de férias, período seco, muito vento, qualquer um fogo ali pequeno pode se perder esse controle. Indo para o Rio Araguaia, curta o maior e mais belo paraíso ecológico dos povos do Cerrado. Não é só a questão ambiental, não, é econômico também. O Rio Araguaia é extremamente piscoso. Nós não podemos ter esse rio como intermitente nos futuros anos. Quando eu disse que o Rio Araguaia vai secar em 40 anos, isso já faz cinco que eu disse, é porque, gente, nós todos temos que debruçar com ações concretas do fazer. Recuperar as nascentes, para recuperar as nascentes, basta isolar, basta fazer uma cerca. As matas ciliares, deixa de roçar, não é? Só tem um tratamento mais equilibrado, mais manejado de solo, sem deixar ali surgir as erosões, consequentemente, as grandes vossorocas e aí o assoramento da bacia do Rio Araguaia. Portanto, eu confio muito e tenho certeza, e quero dizer para o telespectador, que o Rio Araguaia hoje faz tantos anos que nós não vimos em abundância de água. Muita água, tanto na cidade de Aruanã, lá em Santa Rita do Araguaia, que é a primeira cidade até o distrito de Luiz Alves. Muito bom, ótima notícia. Obrigada, doutor Luziano, sucesso no seu trabalho. Nós que agradecemos, é o povo goiano, precisamos muitíssimo da sua participação. A Polícia Civil está extremamente feliz com esses resultados. Estou até mostrando para vocês hoje o programa nascente, 20 anos de existência e com tantos resultados, mas precisamos de fazer ainda muito mais. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom, o juiz Marcelo Alexandre Carvalho Batista aceitou um pedido do Ministério Público de Goiás e determinou o bloqueio dos bens do prefeito de Campos Belos, a pouco mais de 600 quilômetros de Goiânia, Carlos Eduardo Pereira Terra, até o valor de 750 mil reais. A decisão judicial visa garantir o pagamento de multa civil depois que o prefeito Carlos Eduardo editou um decreto suspendendo os serviços na educação, na saúde e também ao mesmo tempo manteve uma festa tradicional no município. Conforme a ação civil pública proposta pelo MP, o prefeito editou um decreto em junho deste ano suspendendo todas as despesas referentes ao município por alegada falta de orçamento. A medida incluía serviços essenciais com saúde, educação, transporte público e também escolar, entre outros. No entanto, conforme aponta o MP, o prefeito manteve a programação da festa denominada Arraia Belo. Para educação, para saúde, para transporte não tinha dinheiro, mas para festa havia sim. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes. A Prefeitura faz e mostra. Em março deste ano, a Prefeitura de Trindade entregou importantes obras em diversas regiões da cidade. O Centro Municipal de Educação Infantil, Cimei Cristiane Bueno, que fica no Jardim Decolores. O 16º Comando Regional de Polícia Militar poderá trazer mais segurança para o nosso município e também duas praças públicas no setor São Bernardo. garantindo mais esporte e lazer. Juntos, estamos construindo uma Trindade cada vez melhor. Prefeitura de Trindade. Administração 2017 a 2020. O Cimei Governador Olindo de Paula acabou de ser ampliado e entregue à comunidade. O Cimei João Paulo I também ficou maior e já está recebendo nossas crianças. A Escola Municipal Sebastião Arantes foi revitalizada e agora funciona em tempo integral. E várias salas modulares e climatizadas foram instaladas. Em dois anos, a Prefeitura criou 2.400 vagas. E isso é só o começo. Até o fim do ano, novas unidades serão entregues. Juntos somos trabalho, transparência e uma cidade melhor. Prefeitura de Goiânia. O seu respeito ao trânsito faz toda a diferença para uma noite feliz. Respeite as leis de trânsito. Secretaria Municipal de Trânsito. Prefeitura de Goiânia. Juntos fazemos melhor. Vocês não podem perder o próximo programa Criative. Nós vamos falar sobre... Imagem de moda. E nós vamos receber nessas cadeiras, três consultores de imagem que estão bombando na internet. Venha com a gente conferir as dicas que eles vão dar. Oi, gente. Eu sou a Amanda Ferreira e quero convidar você a assistir o programa Comunique 360 todo sábado, às 13 horas, aqui na TV Metrópole News. Com reprise toda segunda-feira, às 8 horas da manhã e quinta-feira, às 23 horas. Você quer saber tudo na área da comunicação, publicidade e propaganda, marketing, jornalismo? Então, comunique-se e fique ligado no programa Comunique 360. Inclusão, essa é a nossa marca. Em Trindade, 451 crianças são atendidas pelo programa de inclusão da Rede Municipal de Ensino. A Prefeitura Municipal trabalha com amor e carinho para assegurar educação de excelência e promover oportunidades de aprendizagem para todos. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 e 2020. Você está assistindo TV Metrópole. A Prefeitura de Goiânia está trabalhando para agilizar e modernizar o atendimento para você. Pelo computador ou celular, qualquer cidadão pode acessar os serviços da Prefeitura. Tem o uso do solo fácil, o alvará fácil, a licença ambiental fácil e o mapa digital fácil. É muito fácil mesmo. São os avanços tecnológicos facilitando a vida de todos nós. É assim que a Prefeitura está construindo a Goiânia do futuro. Agora, Prefeitura de Goiânia. Juntos, fazemos melhor. Já de volta com o JM News para te contar que as ligações, aquelas indesejadas de telemarketing, serão proibidas aqui no Brasil. O que determina, Anatel, as empresas terão 30 dias para criarem o sistema que realize o bloqueio das chamadas a clientes. A reportagem é de Acaraí Martins. Essa aposentada já perdeu as contas de quantas vezes recebeu ligações indesejadas das operadoras de serviços de telecomunicações. Assim como ela, esse professor comenta que normalmente os incômodos ocorrem em horários não convenientes. Ambos concordaram com a iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que as principais empresas do setor terão 30 dias para implementar uma lista nacional e única de consumidores que não querem receber chamadas de telemarketing com o objetivo de oferecer serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. Eles mandam 200 por dia, mandam uma atrás da outra e assim, tem um tal de um presão que pelo amor de Deus, eles mandam assim uma atrás da outra e depois no final das contas que é cobrado a gente. Pelo que eu estou percebendo é uma situação inconveniente. Até certo ponto a gente percebe que as grandes empresas fazem isso até mesmo sem pedir licença ao cliente. É um absurdo até certo ponto e é uma certa inconveniência para quem está recebendo sem a devida permissão. Eu sou um deles que recebo certas inconveniências de certas empresas que isso aí para mim é um absurdo, chega até a ser uma falta de respeito. A medida vale para as empresas, incluindo a Sky, que também deverão, no mesmo prazo, que criar e divulgar amplamente um canal por meio do qual o consumidor possa manifestar o seu desejo de não receber ligações, como explicou o gerente do Contencioso Administrativo do Procon Goiás. As operadoras de telefonia, elas têm a obrigação de disponibilizar pelos seus canais de atendimentos, formas e mecanismos de o consumidor falar. A partir de hoje eu não quero mais receber ligações oferecendo produtos ou serviços ligados à telefonia. A Instituição de Defesa dos Direitos do Consumidor oferece o serviço de bloqueio de telemarketing desde 2014. O gerente do Procon Goiás conta que a instituição já auxilia os consumidores. Eles podem fazer o bloqueio de recebimento de ligações apenas de empresas de telemarketing pela plataforma Procon Web. Conforme Edmar, o serviço é o mais procurado. Em 2018, foram contabilizados 16.771 registros. No primeiro semestre de 2019, esse número despencou para 7.767, o que já representa 46% do total de 2018. O consumidor pode cadastrar, ter três números de sua titularidade vinculados ao seu CPF, que sejam números fixos ou móveis. Pode cadastrar no site, pela plataforma do Procon Web. Passando-se 30 dias, nenhuma empresa poderá ligar para o consumidor oferecendo produtos ou serviços por meio de telemarketing. Obrigada, Caray Martins. Muita atenção. Entre contas corrente, poupança, salário de investimento ou até de pagamento, o brasileiro bancarizado tem em média 3,7 contas abertas, sendo que a mais popular é a conta poupança, com 79% de participação, seguida pela conta corrente, 78%. Apesar de manter todos esses canais abertos, pouco menos da metade dessas pessoas, ou seja, 49%, sabe dizer exatamente quanto paguem tarifas. Os dados são de uma pesquisa do Ibope Inteligência, em que 2.009 pessoas de todo o país responderam a esse questionário. Se, por um lado, ter mais de uma conta já não ajuda na hora de calcular quanto se gasta para mantê-las, por outro, as instituições podem criar empecilhos para que o cliente tenha clareza sobre os valores cobrados. E o Ministério Público aqui de Goiás pretende recorrer a tribunais superiores contra a suspensão daquele aplicativo Olho na Bomba. Mais informações com Itatila Moura nós teremos amanhã. Amanhã nós teremos essa reportagem, porque nós chegamos ao final dessa edição, tá bom? Fica a chamadinha para amanhã. A partir do meio-dia, nós vamos mostrar essa reportagem para você. Aplicativo Olho na Bomba, é verdade, o Ministério Público está pretendendo recorrer a instâncias superiores. Mas agora, eu quero me despedir de vocês e agradecer o carinho de sua companhia. E amanhã estaremos aqui, ao vivo, a partir do meio-dia. Até lá. E amanhã. E amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, gente! Estamos aqui, novamente, na nossa programação de autoconhecimento. E, mais uma vez, nós estamos muito felizes por trazer para você algo muito importante. A educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. Quem nos disse isso foi Nelson Mandela. E, realmente, nosso Brasil está precisando muito de uma educação em um formato diferente. E eu fico muito feliz porque, hoje, nós estamos aqui com uma pessoa que, para mim, tem um lugar especial no meu coração porque é a minha primeira filha, a Andréia Franco. Em muitos programas, eu sinto experiências pessoais, experiências sobre as minhas filhas porque nada melhor para que você perceba que é possível transformar a própria vida, ajudar seus filhos, ajudar as outras pessoas, a partir de exemplos reais. E é por isso que, em cada programa, eu trago e falo sobre nossas experiências. E, hoje, como a minha filha está de férias, porque ela é professora, eu pude, então, convidá-la para estar aqui com vocês. E ela vai falar algo muito importante, tanto para a área da instituição de ensino em si, quanto para os professores, para os alunos e para os pais. Bom, o objetivo simples do nosso programa é trazer informações, mas não só as informações das dificuldades, mas, como vocês que nos acompanham sabem, que, em cada programa, nós trazemos, também, uma solução, uma possibilidade de solução, uma técnica, um novo olhar. E é isso que nós vamos apresentar para vocês hoje. Tudo bem? Estamos aqui com a Andréia Franco, que é professora de português, redação, é terapeuta e coach, e tem visão sistêmica e utiliza isso, também, dentro da sala de aula com seus alunos. E fez, também, um trabalho de pós, dentro dessa visão. E eu gostaria que a Andréia falasse, agora, para vocês, sobre a experiência dela, como as questões que você viveu na infância e na adolescência e o que realmente transformou a sua vida para você chegar, hoje, a ter esses resultados incríveis que você tem com seus alunos. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, público? É muito bom estar com vocês aqui, nesse período de férias, não é? E podendo passar um pouco da minha experiência, também, como professora e como aluna, não é? Porque, antes de ser professora, eu também era aluna e uma aluna problemática. Vez por outra, eu falo sobre isso, também. Então, eu tive alguns problemas na adolescência, como muitas famílias apresentam, também, não é? Tive problemas com relação à escola, porque essa questão da pressão, que, muitas vezes, os filhos passam, né? A família, a própria escola joga essa pressão. E, quando o adolescente ou a criança, um pré-vestibulando, não sabe lidar com isso, não tem uma postura adequada, não tem uma educação sistêmica, não é? Ele tem dificuldade em alcançar o seu sucesso. Foi o que aconteceu comigo. Tanto é, gente, que no primeiro ano do segundo grau, a Andrea fez prova só no primeiro... Bimestre. Bimestre. E foi uma situação incrível, devido ao trauma de gestação e nascimento, que eu sempre falo, e já falei em outros programas, que dificultava a Andrea ir até a escola para fazer as provas que aconteciam só aos sábados, não é? Então, é disso que ela fala. A depressão, síndrome de pânico, e muitas vezes, eu realmente tive medo que a minha filha desistisse da vida, como, infelizmente, tem acontecido com tantos alunos. E hoje, nós vamos aqui perguntar também à Andrea como ela age em sala de aula com os alunos para que eles deem certo e para que isso... e como isso alcança as famílias, Andrea? Então, realmente eu tive essa dificuldade. Na primeira série do ensino médio, é um momento... nós falamos que é um novo ciclo para o aluno. Porque o ensino médio é aquele momento em que ele precisa tomar decisões. E muitas vezes, quando ele não está preparado para tomar essas decisões, ele quer desistir da vida. Quando ele não se sente apoiado, quando ele não se sente amparado e protegido pela educação, pela família, por si mesmo, porque também existe o poder pessoal. Mas que muitas vezes ele precisa descobrir que esse poder existe e a educação sistêmica nos traz essa postura, essa visão diferenciada. como um professor pode agir auxiliando os alunos se os pais ou a família não tem essa compreensão? É possível e como o professor pode agir para contribuir com esses alunos? Em primeiro lugar, ele precisa entender que existe uma palavra-chave chamada postura. O professor precisa adotar uma postura de respeito frente ao aluno, à família do aluno e a todo o sistema que veio antes do professor. Porque para que esse aluno chegue, é necessário que antes a família tenha vindo em primeiro lugar. Então, o professor precisa entender o seguinte. Eu vou falar de mim em sala de aula, que é mais fácil. Eu verbalizo, ou muitas vezes eu mentalizo, mas é uma postura de alma, que é o mais importante, porque não adianta você falar e não sentir e não vivenciar. Eu sempre digo assim aos alunos, eu estou a serviço dos pais de vocês, através de vocês. E isso me dá força, como professora. E eu sinto que eles se abrem também, se desarmam para aprender qualquer matéria. E olha que é língua portuguesa, hein? Redação, que é um processo muito difícil, né? Muitos alunos têm dificuldade de escrever, de ter criatividade, de expor o que pensa e sente. Mas quando ele sente que o professor está ali a serviço dos pais deles, através deles, eles se sentem amparados e protegidos e respeitados também como ser humano. E é muito importante isso, gente, porque muitas vezes nós observamos que os professores não respeitam os pais dos alunos. Isso acontece demais. E dentro do trabalho que a gente faz, da constelação familiar, que é uma ferramenta sistêmica, é um método sistêmico, a gente percebe que quando o professor ou a professora respeita os pais, ou seja, respeita a mãe daquele aluno como mãe e sente dentro do coração dela que aquela mãe, exatamente como ela é, ela é a mãe perfeita. E respeita, né André, que uma das dificuldades maiores também é respeitar o pai dos alunos, os próprios pais, né, o papai mesmo, né, seja do aluno criança, do aluno pré-adolescente, enfim, é o adulto. Então, muitas vezes, os pais, né, desses alunos, que não precisa ser criança, estão em situação como, situação difícil realmente, né, de agressividade ou outros problemas. E o que o professor muitas vezes faz? Ele quer salvar o aluno dos pais. Então, eles adoecem. Tanto adoece o professor, quanto os alunos se tornam irritadiços em relação ao professor que não respeita os pais deles. Você percebe isso na escola, André? Com certeza, infelizmente. E aí muitos professores falam, ah, eu não aguento a minha profissão, eu me sinto estressado, me dar dor, me dar dor nas costas, né, dor de cabeça. Mas por quê? Por que o professor não consegue ter uma leveza no seu trabalho, lidando com pessoas e fazendo o que ele gosta? Porque muitas vezes ele não está adotando uma postura correta. E muitas vezes é por amor, mas um amor desordenado. Porque ele fala, ah, essa criança não podia estar passando por isso. Ah, esse adolescente, ah, eu vou... Coitado. Coitado, exatamente. Ah, mas com o pai que tem também, o pai está preso, ou o pai é traficante, ou o pai é alcoólatra, ou o pai é agressivo, ou a mãe também, né? Exato. E isso gera um efeito totalmente negativo nesses alunos. Isso, porque eles sentem o quê? Vamos lá, quem deu a vida a eles? Então, se quem deu a vida a eles são os pais, uma coisa que eu falo em sala de aula, quando nós trabalhamos temas de redação, os alunos já sabem que julgamento de pai e mãe não existe, né, na sala. Por quê? Quando eles vão julgar os pais, na verdade, eles estão julgando quem deu a força e quem deu a vida. E aí eles se ausentam dessa força e perdem a possibilidade de ter o sucesso e também adoecem. Então, quando os alunos vão fazer prova, por exemplo, seja prova bimestral, sejam simulados, provas de vestibular, eu ensino uma técnica simples para eles, mas uma técnica eficaz, que é de sentir o pai, o pai mesmo, o biológico, aquele que deu a vida, do lado direito e a mãe do lado esquerdo. E assim ele se sente apoiado nos pais para fazer a prova. E os resultados são espetaculares. Maravilha! Eu sei como é isso, eu faço isso com os meus alunos de terapia, né, gente? Porque eu não dou aula em escolas, mas eu dou aula no instituto de formação, inclusive, dentro dessa abordagem, né? Desde 2009 eu já trabalho com grupos de formação em constelação familiar e estamos preparando agora pessoas para darem cursos para os advogados, para trabalhar melhor com as mediações, porque esse método, essa abordagem, ela facilita a vida de todos. Por isso, a gente acredita que a partir dessa metodologia, desse conhecimento, desse aprendizado, através dos professores, se pode chegar aos alunos. O Instituto Renascer Saúde, ele foi inaugurado em 2005 e já logo no início, em 2006, 2007, nós já tivemos essa ideia de levar algo nesse formato para as escolas. Mas, agora que as coisas estão acontecendo, que tudo tem um período de maturação. E eu gostaria de ler aqui uma pesquisa, passar para vocês, uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Veja bem, mais da metade da população de 25 a 64 anos não concluíram o ensino médio aqui no Brasil. Outra coisa, só 50% dos alunos concluem o ensino médio em 3 anos. Os outros que concluem é com mais tempo, ou seja, ou não passam de ano, ou desistem e voltam depois. E 41% dos alunos abandonam o estudo sem se formarem. Então, dentro da pesquisa de países a nível mundial, o Brasil tem caído muito dentro desse aspecto educação. Ou seja, assim como Mandela diz, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, nós precisamos transformar algo, precisamos fazer alguma coisa para que seja diferente. E no próximo bloco, nós vamos mostrar para vocês um pouco mais do que acontece nas escolas e do que nós precisamos fazer e podemos fazer para que a nossa... Você está assistindo TV Metrópole. E no próximo bloco, nós vamos mostrar para vocês um pouco mais do que acontece nas escolas. assistindo TV Metrópole.